Ó, esse agora, quem a gente vai jogar contra é o Jean ou versus gay? Deixa eu ver o time deles. Pô, o time Fulgrão, Mestre e D1. Acho que o nosso time é o menorzinho que tem na nossa chave, pô. Não tem ninguém assim que bate frente. Ah, tem muita gente que joga flex, mano. Sim, velho. Os caras são tudo player flex. Eu não consigo entender quem gosta de jogar flex, mano. Não tem sentido. Né, velho? E a gente vai jogar flex, né, mano? É, tem cabimento. Ou a gente vai jogar contra o Sad Boys ou Jean dos caras. Mas não é o do Jove. Próximo game, vou deixar o Recarim e o Skarner Rupin. Vão, boi, ali. Zera, filho, Zera. Aonde vai pegar esses dois times ali não é tão ruim, não, mano? É, é safe até. A gente tem um Sleaze, velho. É, tem que ver legal nisso. A gente tem o Sleaze e o Juggers sem Recarim e o Skarner, velho. Tá balanceado. Podia ter um timezinho mais brabo, né? Mano, é porque a Riot trola, velho. Eles colocam o T1 de flex, velho. Pô, mano, essa conta aqui tá D3. Tá como o T1, pô. É muito time, pô. Tem que ser mais dividido certinho também. Ih, apareceu, 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 apareceu. Começou, pô. É o Jantus, cara, fake. Arcadatta. Pô, Rani Aço e pega um Fua dele no mid, velho. Ele vai de caçadinho. O cara tem um milhão de Pantheon, o outro tem um milhão de Aço. Quatrocentos mil de Vlad ali, o outro. Ó, time, os caras não é ruim não, mano. É tudo mestre, tá? É. O cara da tua kill aqui, Gu. Fala demais. Conheço todos, mano. Tô em casa, mano. Deixa o Gorda com esse game, hein, mano. Tá faltando... Ah, vai começar, hein, mano. Daí seque. Começar, tirar uma música, brincadeira, bora. Isso aqui tem que ser mais três rádio, rapaziada. Comunication, né? A gente vai ter que ir falar uma brincadeira, sacanagem o tempo inteiro, não. Vou ver, vou ver. Comunication. Desde o... Desde o... Piquibã, hein, mano. Se tiver lagado, nem avisa, velho. É, mano. É, nem avisa. Só dá um pique assim anetório, pra gente saber que tá diferente as coisas, velho. Só pra gente ficar ligado. Partida começando em breve, só que tá subindo o número aqui, velho. É, cliente da White é isso. Se a gente deixar Yassi sendo open, eles vão poder só pegar um, velho. A gente pega o outro. Pô, mas o cara é mono Yassi. Deixa ele logo quebrar as pernas dele logo. É. Se bem que se eles não banir Renekton, não dá pra deixar, velho. É, velho, é, velho. Eu queria jogar um castadinho, foi explicar ele. É, nunca jogou com isso. Não banir não, velho. Vamos banir o quê aqui? Yassi? Não, banir Vlad logo. Deixa Yassi que ele vai de Yassi. Pô, o Kong tá roubado, hein, família. Não, confunde não. Ele começa, né, do nada, cara. Se põe em teu lugar, cara. Porra. O boneco tá muito broken, velho. É, vai passar recarim pra nós, mano. Ô, Skarner. É, banir o quê? Mano, banir o quê? O cara vai pegar, mano. Banir o Alphi. Ele vai pegar outro. Banir o Alphi. Ele quer pegar o Alphi em cima de Skarner. Você pode pegar o Alphi mesmo. A gente... Eu pego o Renekton, velho, em cima desse cara aí. É, suave, mano. Eu não tenho medo de esses caras, não, mano. É bom pegar a Sena, hein, velho. Os caras jogam de Sena. É, pega Sena, Sena, Sena. É a boa. É a boa. Ó, o Kong top. Eu falei, velho. Eu falei, mano. Mano, o K'Nain é mó bom, o Sleaze. Contra o Kong, K'Nain. Não, não, não. Faz isso não, gente. Faz isso não, mano. Tira o quê? Tira o quê? Tira o quê? Tira o quê? Um Jagu de NoCup aí. Um Jagu de NoCup, velho. Tira o quê aqui? Sim? Pega a EZ, tira a EZ, eles vão querer a EZ, zero, fio, mano. Meu Deus. Deu tempo. Mano, não deu tempo, velho. Fala, porra. Tô no Gão de Net-Ut. Vamos lá, que a gente tem banido, porra. Caralho. Caralho, mano. Não fala nada. Tá igual um velhudo aí, porra. Mano, eu não tô conseguindo trocar spell. Não tá conseguindo trocar spell? Aqui tá dando pra trocar, velho. Fala isso não, hein, Jagu. Mano, eu tenho que inicio. É, pica o primeiro. O que a gente vai pegar, mano? Ele decidiu o top? Mano, eu tenho que decidir o pique aqui. Esse eneque pode ser top também, mano. Me falaram que é pegar a P contra o Kong, porque ele só está com armadura na passiva. Eu posso ir de Vlade, de Ryze, de Kenan. Tem Vlade, tá banido. Ryze, mano. Vai de Ryze, então. Cara, deixa eu first pick. Deixa o last pick pro raqueteiro, não. É, deixa o last pick pro raqueteiro. Mano, não sabe o que vai pegar pra mim? A gente tá uma hora aqui decidindo. Fica, eu pego. Tem que pegar o Ryze, mano. Pega o Ryze, foda-se. Pega o Ryze, ok. Ryze, ok. Ryze, ok. Ryze, Ryze. Mano, e aí, gente? Que eu vou picar aqui, mano. Por que você joga bot, mano? Peraí, jogo de... Tu pode jogar de suporte também. Pô, pode ser Kaiça, véi. Não consigo trocar spell de jeito nenhum. Você quer que eu vou de Skyrim, jungle e você vai de Ryze top? Não. Véi, não sei o que nós vai fazer da vida. Mano, eu reinicio. Tu vai voltar pra cá, mano. É, diga. Seguinte, seguinte. Nós troca, você loga na minha conta e eu jogo na assa. E aí, vocês vão tomar banho. Eu sou retequeiro, burro pra caralho. Irmão, não é possível que os caras vão reportar, não. Ópio que vai, mano. Tem problema da hora, eu disse. Eu sei que não está em string. Mas ópio que tu vai tomar banho, mano. Leona. Leona e Aço bote, pá. É, Leona e Aço bote, véi. Mano, eu tô com um Ghost Hill. Renicia, Jug, renicia o client, mano. Eu já fiz isso duas vezes, cara. Não, fecha no xizinho ali mesmo, pô. É, mano. Fecha no xizinho. Tá, vai lá, mesmo. Tá pra ser renegot um ADC, véi. O pique, gente, o pique, o pique. Pega o caçadinho, caçadinho. Caçadinho. Gente, caçadinho. Sim, caiu. O Renecto vai bote, mas bota-se. Mano, ele botou de quê? Ih, caralho, me deram os caras. Eu quero no caçadinho, mano. Pronto, vai de Renecto, mas, gente. Eu não, eu não tô jogando de Renecto, não. Deixa o salem midi de caçadinho. Deixa o salem midi. Sim, sim, vai de Renecto. Vai bote comigo. Eu vou de Renecto. Caralho, o Jugger vai de, mano. Mano, tem que ter um remite do nosso time, senão, fodeu, mano. Como? Eu não vou jogar sem smite, não, mano. Não vou jogar com a gente fazer jungle, mano. Eu vou de smite aqui, leve. Espera, ele tá renicendo, não, mano. Que pariu, véi. Nossa, mano, eu não vou jogar de Rhyme sem flash contra a gente ver ele, não, mano. Caralho. Mano, calma. Isso é verdade, ó. Você vai jogar de smite alguém aí, véi. Ô, Jugger, por favor. Ele voltou. Aí, 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 aí. Troca aí. Troca aí. Meu caralho. Mano, crime, véi. Crime. Aí, é geladeira mid, mano. Tu fica... Não, é Yasso mid, eu acho. Que isso, mano. Se for Yasso mid, eu tô de MR, mano. Eles vão reverter, véi. A gente vai descer, mano. Vai cada dia descer, foda-se. Nossa, caçadinho bot. Vai pegar o level 36 só daqui dois games, véi. E como é que eu vou jogar contra o Yasso mid, mano? De Yasso mid, mano? De Yasso mid, de armadura. Só rushar o itemzinho de armor lá. O Aslan deu um couro no Gengado, última vez que jogou essa matchup comigo. Também, tio. Tomei quatro ganhos, fi. Ele tava de armadura, mano. 100% velho. Que ele tava de armadura. É, ele tava de armadura. Ele rushou o itemzinho da Azona e o Gengado. Falou, não, tem que combatar isso aqui mais, não. Impossível. Impossível. Pera aí, vou pegar água. Já volto. Merro. Volta novo, moleque. Começou. Volto. Você leva o caralho. E aí, mano? Volta, cuidado. Escudo, mano. Não, o Gengado tá ligado aí, não é possível. Caralho, que porra é essa? O cara caiu, mano. Defende essa entrada aí, mano. Defende essa entrada aí, mano. Cala, tem que ter um filho da puta, mané. Defende um aqui. Tem que defender aqui, aqui. Mano, eu morreu ali, mano. Caralho. Ah, mano, cuidado. Mas vamos fazer essa via maçã. Mano, cadê o Juggers? Se ele vir aqui, level 6, não tem que só matar o Zera, que tá sem flash. Caralho, tá dando packet loss aqui, velho. Muito hard. Calma aí, que tá dando packet loss muito pesado, velho. Olha isso aqui, rapaz. Caralho. Falei pra não avisar, cara. É que eu fiz o MS ali. Tá louco. Tá vindo, Marcelinho. Só falta o hacker inteiro agora. Mano, vai poder dar aquele da dive aqui, mano. Não, da dive não. Acho que vou a deck atrás. Caralho, que difícil jogar um low normal. É, mata o lalagado. Esse, mano, esse Orn aí aqui é louco, velho. Mano, a gente fecha ele aqui. Manda esse cara aqui, velho. Vai comprar, vai comprar. Vai dar ali, vai dar ali. Flash, flash. Orn, 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 Orn. Nice, flash, flash. Yas tá mid, Yas tá mid. Cuidado. Oh, Yas. Eu mato Yas. Eu mato Yas. Caralho. Cuidado, Marcelinho. Safe, safe. Delevinha é nóis. Só sai, só sai, só sai. O Leão tá mid aqui. Mas tem dead tempo aqui, ó. Fim de dizer. Eu dou cover pro Renacto aqui qualquer coisa, mano. Pode trocar. Ó, vem o Crevinho. Tô safe, tô safe, tô safe. Já sei o Ignite ult, a Leona. Que isso, que isso? Que isso? Surtou. Já surtou, a Leona ultou e Igniteou. Linha com a Wave aí. Não, como eu sou esse dragão aqui, viu? Não tem. Ó, 40 é seco, mano. Quem tem que resetar, reseta pra gente pegar a visão e fazer... Jogue aí. Bora, bora, bora. Eu tenho flash e ult, velho. Eu vou... Se o Gong ultar, eu vou dar W e Yas. Quando ele ultar. A gente dá Icarina. A gente pega pra escalar também, mano. A gente tem mais e caçadinho pra escalar. É suave. A maioria tá sem flash, mano. Tá geral sem flash lá. Geladeira... É só o Gabo, flechar e Yas, eu acho. Mano, a Wave tá do bot já voltando. Relaxou. Tinha o Limpação. W? Ó, engajar, engajar. Vou errar ou tirar ult, mano. Só sai, só sai. Só sai, só sai, só sai. O Anel TP. Pô, se tiver a fichar o Egg, né? Gote, subia tudo junto. Pô, bora só farmar, velho. É. E já tem que calar isso aqui. Peguei flash e brick aqui. Tá de boa, mano. A gente vai ter só que barra desses primeiros objetos. E nós é bem dos burros mesmo. Tem caçadinho lá de novo time, pô. É, então. Só tem o reenecto pro mid game. Vou quebrar a bot, hein. Alguém me ajuda. O que já acham? Tô tecendo, tô tecendo. Tá geral aí, Raiketeiro. Só sai. Ah, eu tenho três mid. Eu vou ultar pra sair depois. Mano, não sei se a gente briga nesse drag, mano. Acho que é melhor esperar o próximo, pô. Será? Eu acho que é, mano. Pô, o terceiro, velho. Ó, o Warn vai pô. Eu acho que é boa lutar, não, mano. É, dogado. Vai ser uma parada a gente pra lutar isso. Tem que escalar. Deixa eu a caça de farmar top lá e é isso. Vai mid, vai mid, Slyza. Fica fog. Fica fog. Vai mid, vai mid. Não, só fica fog que a gente vai matar esse aço aqui agora. Tá, tá, tá. Vou ficar farmando aqui. Vou pegar, falta o meu item, mano. Aí, ó, bora. Eu tenho ult aí, mano. Vou pegar, vou pegar, vou pegar, tá. Esses caras ainda vindo puto. Ó, Yas, 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 Yas. Meu Deus, vamos pegar o Yas. Ó, o Yas. Matar Yas é Baron, matar Yas é Baron. Eu pego ele. Não, não, vamos Baron, vamos Baron, vamos Baron, vamos Baron, vamos Baron, vamos Baron. Ó, o Yas vai pro bot aí, é nosso, é nosso, é nosso. Eu tenho ult pra gente vazar, hein. Eu não quero ele, tá aqui, sim, mano. Ele não conta essa, não. Não conta essa, não. Só o terceiro pro bot. Yas tá bot. Não, Yas tá voltando aqui. É voltar pra nós vazar depois, velho. Só a gente mata esse. Não, a gente gude. Ah, vira neles, vira neles. Vira neles, mano. Só tem dois, cara. Eu sou típico daqui. Ó, Yas, 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 Yas. Eu sei, mano. Yas morto, flash zero. Safe, só sai, só sai. Não sai, tá bom, já, deu bom, já, deu bom, já. Faz isso aí que eu vou ficar dando pressão mesmo com o Baron. Yas tá sem flash, a Leona sem flash, o Zero sem flash. Fica aqui nesse Yas. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Ó, eles tão descendo. Tão descendo o Zero e a Leona. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Ó, não tem ninguém top. Sai, 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 sai. Só sai, só sai que puder. A gente bate esse ass, hein? Eu level mid, eu level mid, eu level mid. Vai slow, vai slow. Só sai, só sai. Só tu vai saindo, eu level mid. Tá, tá, tu sai, só sai. Eu vou descer, eu tô descendo aí pro drag. A gente luta na arma? Luta, 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 luta. Se você quer lutar, eu levo o T3, se a gente não lutar. Não, não, não. Eu luto, luto, luto. É de um tudo. Ele tá sem ult o Yasuo, o Ornn tá sem ult também. Já vem aqui hoje. E ela disse, tem três sem ult. Viva, viva isso aí, mano. Viva, viva, viva isso aí, mano. Viva, 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 viva. Eu vou pegar ele, eu vou pegar ele. Só tenta parar a B, só tenta parar a B que eu levo nível. Tá, vou testaparar aqui, mano. Salma aí vai dar nada não. Pariu bem aquilo. Quem der B, vocês me falam. Vou parar o Ornn. Pode levar, só sair na ult. Vem, vem, Tiago, vem, Tiago. Tô com ult em 3, tô com ult em 3. Nós ganhamos, nós ganhamos, nós ganhamos. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando também. Tô chegando, tô chegando também. Tem dois top, dois top. Ornn, 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 Ornn. Tô aqui, Juggard, tô aqui. Pode ir, pode ir. Pegue ele. Pode ir, pode ir. Nice. Nice, caralho. Tem que focar esse Yasuo, mano. Yasuo e geladeira. Geladeira, o treinador tá dando tudo. Vou ter flash, velho. Eu posso deixar nesse Yasuo aí. Se eu flashar nele, ele só morre. Tem que ficar cuidado agora, mano. Esperar, tá tudo meia, velho. Espero eles desaparecerem. Puxa a side vocês aí, pra gente poder ter alguma coisa. Vai gerar um mid, mano. Puxa a side aí, puxa a side aí. Parece que tá entrando o deles já. A gente não toma a mid aqui, mano. Ó, tão descendo em você aí, o... Mano, gostei do que eu vi agora a gente tem que engajar, ó. Bora, 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 bora. Tocinho o Yasuo. Bora, bora, bora. Ó, o geladeira tá aqui, hein. Tô indo, tô indo, tô chegando, tô chegando. Tem zonas? Nossa, que pariu, tá tudo aqui, mano. Ó, sai, velho. Ah! Caralho, que merda, mano. Ué, vai ter barulho. Eu tenho TP, eu tenho TP, mano. Ratequilo também tem, gente palha, eu acho. Esse cara aí, me espera, me espera. Ó, 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 cinco techs, espera, espera. Eu tenho... Vou ter marco, eu tenho, vai, volto. Cinco car. Chegando, chegando. Vamos... Espera, zera, zera. Yasuo, Yasuo, Yasuo. Matei Yasuo, matei Yasuo. Ó, matei Orne, mato Orne. Volta ligado, foda-se Orne, foda-se Orne, volta ali. Tá safe, tá safe, tá safe. Deu a mão, deu a mão, deu a mão. Orne morre, espira da própria. BG top, BG top, BG top. BG top, BG top, eu tô aqui com o Orne. Vai lá, vai lá, ganho. É que os pecs possam. Ganhamos, ganhamos, relaxou. Relaxou, ganhamos. Dá, dá, dá. É mid, velho, na real. É, tanto faz, tanto faz. Não, não, não. Não, não, não. Já acabou já. Nice, nice, nice. Ixi, Nib, cara. Vai, 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 vai. O que é que foi, né, mano? Faca tudo aí, foca. Faca, foca, foca, foca. Faca, foca, 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 foca. Faca, foca, 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 foca. Caralho, imagina você a gruna vai ser essa pôrna. Você é da puta, fica dando R ali do lado do Nex. Você é do boneiro, tem que matar ele, rapaz. Ele joga com o primeiro, não sou eu. Ok? Let me just be honest with you. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, ok? Eu tenho que ir em torno a equilíbrio toda a time, mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero.